Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chaleça no seu olhar feiticeiro. Marco Rodrigues vem a Sesimbra no dia 22 de outubro para um espetáculo dedicado aos seus grandes sucessos. Em palco, o fadista faz-se acompanhar pelo tradicional trio de guitarras de fado, guitarra portuguesa, viola e baixo acústico, ao qual junta a sua própria guitarra. E sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões, quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam por graça, arrozinho dos limões. Marco Rodrigues convida o público a desfrutar do lado bom e mau da vida, que apresenta nas histórias que canta. Neste espetáculo promete proporcionar um verdadeiro ambiente de uma casa de fados, com uma interpretação única e muito pessoal. Marco Rodrigues sobe ao palco do Cine Teatro Municipal no dia 22 de outubro, sábado, às 9h30 da noite. Um espetáculo a não perder. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia não está na hora. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia não está na hora. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia não está na hora. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia não está na hora. No vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia não está na hora.